Na manhã de hoje, policiais civis de Tocantins, o agroalho externa em prender o segundo autor do latrocínio da senhora Heidiene Pacheco da Silva, morta brutalmente na hora de 3 em Palmas, Tocantins. É sabendo a informação de que o segundo suspeito estaria omisiado no assentamento, conhecido como Água Fria. Diante disso, foram até o local e conseguiram prender. A investigação da Delegacia de Homicídios de Palmas apontou que o suspeito preso hoje na cidade de Tocantins foi o piloto da moto que ceifou a vida da vítima.